15 de novembro de 2021, feriado de Proclamação da República e o canal Natureza em Destaque acompanhou a equipe do grupo Onde é a Trilha para apreciar as belezas naturais de Itacoaritinho do Norte e um belíssimo pôr do sol. Acompanhe com a gente as imagens de mais um lindo passeio em meio à natureza. Onde é a Trilha para apreciar as belezas. Acompanhe com a gente as belezas. Acompanhe com a gente as belezas. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.